Na ZL eu vejo tudo, mano, o que acontece se você pisar em falso Nas VL eu vejo tudo, mano, o que acontece se você pisar em falso É um, dois, parceiro já foi, três, quatro, foi no ato Cinco, seis, chegou sua vez, sete, oito mais um Corpo é foda, parça, triste pra família que chora, meu truta Um dia a dia, o viciado que morreu noiado Quem matou, quem foi o culpado, corre se você puder É desse jeito, tenha fé, mais uma mãe que tá ali chorando Meu filho, mataram meu filho, gente Por que fizeram isso com meu filho? Meu filho, volta, meu filho, volta! Mais um filho que nasce nesse ramo Brigadinho, polícia e ladrão É foda, poupou, poupou o caixão Dia e noite, quem domina é a droga Muitos preferem entrar na moda Cadeia, velório, cemitério É foda o dia, mano, é sério A noite, parça, quem domina Moleque desanda na cocaína Nas VL eu vejo tudo, mano, o que acontece Se você pisar em falso, clique, crack Nas VL eu vejo tudo, mano, o que acontece Se você pisar em falso, clique, crack Nas VL eu vejo tudo, mano, o que acontece Se você pisar em falso, clique, crack Nas VL eu vejo tudo, mano, o que acontece Se você pisar em falso, clique, crack Andando com o Fernando na quebrada Vejo várias fitas erradas e não falo nada Mentira exposta é a verdade ocultada E os mano mijando no beco da quebrada Se eu falar alguma coisa saiu como errado Mas eu não fecho com errado que apoia essas fitas Por isso que eu tô pouco me fodendo para o Bolsonaro E pouca ainda mais para os petista Porque não ajudam em nada e só roubam né E se eu falo alguma coisa cês critica Por isso que eu quero que vocês me julguem mais Porque quando vocês me julgam eu to com Já vi favelado, vi na favela pra roubar boné Já vi favelado, vi outro favelado e roubar mulher Já vi favelado sem ter um pingo de fé Não contem suas fraquezas pro favelado e se matar de pé Já vi boy querendo ter a vivência dos favelado E vi muito favelado querendo ter a vestimenta dos boy E muitos são desacostumados por ser acostumado com mentira Já que a verdade dói Estão acostumado com a mesa, então toma essa mesa na cabeça Pra ver se vocês acordam pra essa vida Já que ta acontecendo tanta coisa com desigualdade E vocês ai vivem apoiando esses racista Na ZL eu vejo tudo, mano, o que acontece se você pisar em falso Na ZL eu vejo tudo, mano, o que acontece se você pisar em falso Na ZL eu vejo tudo, mano, o que acontece se você pisar em falso Na ZL eu vejo tudo, mano, o que acontece se você pisar em falso